Hoje, 7 de agosto, dia em que comemora 17 anos da lei Maria da Penha, que veio em defesa aos direitos e proteção das mulheres, fizemos este simples poema em homenagem. Não podemos negar, como é bom, bom demais podermos amar. Amar uma linda e amorosa mulher, que tem alegria e zelo pela família. Dar um cheirinho nela é demais de bom, traz muita esperança em nosso coração. Dar um cheirinho nela, para ela se sentir mais alegre e dizer a todos que a vida é gostosa e leve. Abraço deste seu amigo, Lenildo Solano. Abraçamos todas as mulheres e que Deus, Nossa Senhora, proteja todas.